Presidente, é um assunto que diz respeito à educação nos municípios de Minas Gerais e também à educação definida no âmbito do Estado de Minas Gerais. Eu tive a oportunidade de colocar alguns dados hoje numa parte que fiz a um deputado no uso da tribuna, o deputado Pompilio Canavis, nosso líder do Partido dos Trabalhadores. Mas eu não tive a oportunidade, e julgo que é importante fazer no dia de hoje, sobre um dado e um estudo feito pelo Sindhute, que vem nesta cartilha intitulado Estudo Comparativo do Custo Aluno, Qualidade Inicial em Minas Gerais, que eles chamam curiosamente de CAC. Esse estudo comparativo do Custo Aluno, ele foi formulado a partir do ano de 2010. Com a instituição do FUNDEF, que é o Fundo de Envolvimento do Ensino Fundamental, e posteriormente do FUNDEB, do Fundo de Envolvimento da Educação Básica, se passou a cobrar e a se fazer um levantamento da qualidade da educação do ensino básico no Brasil. Coisa que é fundamental, para além dos números de estudantes que já estão nas escolas. Que nós sabemos, é importante crescer numericamente, em quantidade. O Brasil teve um salto real neste item. Mas hoje também é uma cobrança no Brasil de uma qualidade melhor do ensino. E este CAC, que é o Custo Aluno de Qualidade Inicial, surgiu com uma demanda de fazer comparações no ano de 2010. Agora, o CINDIUT procurou fazer este estudo em relação ao Brasil, para fazer um quadro comparativo com outros estados da federação e com o próprio governo federal, que já havia feito estudo. Então, o DIEESE preparou o estudo aqui de Minas, visto que o governo do estado está mais interessado em colocar nas propagandas que o ensino de Minas Gerais é excelente, etc. Nós sabemos que o ensino no Brasil não é excelente. É preciso dizer isso. Tanto é que os movimentos que nós tivemos em junho, colocaram muitos jovens reivindicando a melhoria da qualidade de educação. O que a presidenta Dilma respondeu com muita presteza, vinculando recursos do royalty do petróleo para a educação pública brasileira. O que vai, em 10 anos, significar um aporte financeiro para o Brasil no sistema educacional de aproximadamente 130 bilhões de reais, a se manter o nível de exploração do petróleo que se tem expectativa com o quadro de hoje do pré-sal. Como a expectativa deve ser superada, nós teremos recursos no Brasil, nos próximos 10 anos, bem superiores a esse valor de 150 bilhões. O que será possível melhorar em muita qualidade do ensino. E quando se fala em qualidade do ensino, fala-se, é o que o CAC vai medir, os parâmetros para isso. E quais parâmetros que aqui foram considerados? São parâmetros do número de funcionários por turma, são parâmetros da infraestrutura da escola, parâmetros salariais, a jornada dos professores e assim por diante. Então, com base nesses parâmetros que foram universalizados através do CAC, O Diese fez o estudo e eu gostaria de dar alguns números que estão aqui no CAC, tanto no Sudeste, em Minas Gerais, em outros estados da federação. Eu vou passar aqui, rapidamente, alguns dados que eu considero importantes de nós fazermos a análise. Perfeitamente, são dados extremamente relevantes. Inclusive, eu já solicitei uma reunião da Comissão de Educação para que a professora Beatriz, do Sindicato, possa vir aqui, através do sindicato, fazer uma análise mais detalhada que esse estudo foi feito do Diese, a pedido, repito, do Sindicato. Mas eles dão alguns dados que são interessantes. Olha, a tabela 3 que está aqui, ela faz um quadro comparativo do Brasil e dos estados do Sudeste. Nós podemos observar que Minas Gerais está numa posição muito ruim comparativa à média nacional e comparativa ao Sudeste. Das 2.187 escolas estaduais que ofertaram ensino médio em Minas, apenas nos itens de banda larga e quantidade de computadores não houve resposta de todas as escolas. No conjunto dos elementos do CAC, Minas fica em pior posição comparativo aos dados nacionais em laboratório de ciências. Minas Gerais tem dados sofríveis de laboratório de ciências aqui no ensino médio aqui em Minas Gerais. Por exemplo, 56% no Brasil não tem laboratório de ciências. Isso inclui o Nordeste brasileiro, as partes mais pobres. Em Minas Gerais, 63% das escolas não tem laboratório de ciências, para se ter uma ideia. Inferior, portanto, a São Paulo, Rio de Janeiro e o Espírito Santo, que tem, por exemplo, 43%. O Salas de Secretaria dispensa, almoxerifado, um item fundamental, quadra de esporte coberta é o pior resultado da região Sudeste, em quadra de esporte coberta do ensino médio. 51% em Minas Gerais das escolas não tem quadra coberta. Então, aquelas propagandas que a gente vê na televisão são, para poucas escolas, aquele quadro de propaganda que o governo de Minas quer fazer aparecer com a educação no ensino de Minas Gerais, estimulante, uma educação que sirva de exemplo. Não é verdade. Aparelho de som, máquina fotográfica, data show, sala de professor, tem uma média maior que a nacional, mas também a menor do Sudeste. E assim vai. Aqui tem todos esses dados completos que mostram uma carência no Brasil, preciso ser dito isso, no ensino médio e ensino profissionalizante, mas um Estado de Minas Gerais tão rico não poderia ficar com médias abaixo da média nacional. Isso tem se repetido em vários dados. E eu citei hoje, em relação à segurança pública, a mesma coisa. Os dados de Minas têm ficado abaixo da média nacional. Isso é inaceitável. E não se pode dizer, ah, então isso é culpa do governo federal. Agora virou moda do governo em Minas Gerais dizer que tudo é culpa do governo federal por falta de recursos. Mas a pergunta fica assim, por que que é abaixo do Brasil? E se disser, no Brasil todo estamos na média, não, mas está sempre abaixo. E eu hoje, por coincidência, recebi também, vocês devem ter recebido no gabinete, eu aconselho a leitura e todos os deputados, desta revista Mercado Comum. É uma revista nacional de economia e negócios. Ela não é uma revista do PT, não é uma revista do Bloco Sem Ventura. Pelo contrário, os dados são dados que são colhidos dos próprios dados oficiais do governo do Estado e a responsabilidade dela é da própria FIENG, da diretoria comercial. Então, são dados que não dizem respeito a dados da oposição. Deputado Paulo Amarque, esses dados negativos de Minas não são à toa. Pegando a evolução de Minas, nós temos aqui Minas Gerais. Economia perde dinamismo e cresce em níveis inferiores à média nacional. Está se dizendo aqui do período de 2003 até 2013. Portanto, neste período recente do PSDB em Minas. É claro que o crescimento no Brasil não é aquele que gostaríamos que fosse, até pela crise internacional. Nós estamos mais ou menos na média do crescimento do mundo, na média da América Latina e inferior, inclusive, ao crescimento dos países com maior nível de desenvolvimento, chamados brindes. Mas o Estado de Minas Gerais puxa e puxa muito para baixo esses dados. E, portanto, apesar de toda a riqueza, fico com dados inferiores. Eu trouxe aqui um exemplo. De 2003 a 2011, a economia de Minas contabilizou o quinto pior desempenho entre todas as unidades da federação e cresceu quase 7% menos que a média brasileira. O Estado de Minas Gerais, portanto, de 2003 a 2011, cresceu 7% a menos que a média brasileira e só ficou na frente do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, Santa Catarina e do Rio Grande do Norte. Então, nós fomos o 23º. Todos os outros Estados estão à frente de menos. Demonstra um crescimento pífio da economia, fruto da ausência de uma política de desenvolvimento que nós já viemos e cansamos de dizer que ela, de fato, não existe. Aqui vem outro gráfico. Minas Gerais detém a menor renda per capita do Sudeste e do Sul. Então, nós estamos em décimo lugar. Já fomos ultrapassados pelo Mato Grosso do Sul. A média brasileira é maior de renda per capita e menos, que é o terceiro Estado, que ocupa apenas o décimo lugar, perdendo também para o Distrito Federal, que obviamente é o primeiro, mas perdendo também para todos os Estados do Sul e Sudeste e vários outros Estados aqui colocados. Eu fiz também um levantamento, aliás, a revista fez, eu fiz questão de trazer aqui, o índice de desenvolvimento humano nos municípios. Diz respeito, portanto, também à nossa comissão aqui. Nós ficamos em nono lugar no índice de desenvolvimento humano. Minas Gerais é o terceiro Estado, mais rico, nós estamos atrás do Distrito Federal, São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e Espírito Santo, e fomos ultrapassados agora para o Goiás. Nós ficamos apenas em nono lugar no índice de desenvolvimento humano, o que significa que as questões sociais aqui não têm sido levadas em consideração. E estamos quase sendo ultrapassados pelo Mato Grosso do Sul e ficamos abaixo da média brasileira, que é de 0,727, em Minas, com 0,731. Aqui, quanto mais alto, nós teremos, então, aqui, no caso, Minas Gerais, em nono lugar. Um pouco superior à média nacional, mas já perto também do Mato Grosso do Sul. Isso em desenvolvimento humano. Então, estados do Nordeste já começam a se aproximar de desenvolvimento humano de Minas Gerais, que sempre foram estados bem mais pobres no quadro brasileiro. Deputado Lamarck, veja essa. Minas Gerais detém a mais elevada taxa de analfabetismo do Sul e Sudeste. Isso não é admissível. Eu fosse o governo que está aqui há tanto tempo, ficaria com vergonha de exibir um item desse. Puxa, pior estado de analfabetismo do Sul e Sudeste. Nós perdemos para Roraima, Goiás, Mato Grosso, Amapá, além dos estados do Sudeste e do Sul. Um outro dado também impressionante. Desigualdade de renda, que é o índice Gini. O Brasil está em 16º em desigualdade de renda. Nós fomos ultrapassados por Maranhão, Piauí, Sergipe, Ceará, Bahia, Paraíba, Tocantins, Distrito Federal, Rio Grande do Norte. Nós estamos, nesse caso, Brasil, Mato Grosso. Aliás, esse nós estamos na frente. Nós fomos ultrapassados por Santa Catarina, Amazônia, Rondônia, Goiás, Rio Grande do Sul, Lagoa, São Paulo, Pernambuco, Pará e Espírito Santo. Estamos em 16º em desigualdade de renda. E nós somos o terceiro estado também mais rico. E o índice Gini é o índice da desigualdade de renda. Então, há uma desigualdade de renda em Minas Gerais muito ruim comparado aos estados brasileiros. Eu estou sempre fazendo comparação aos estados brasileiros. E Minas cresceu em desenvolvimento humano. O índice Gini no Brasil teve um desenvolvimento importante. Outro. Minas Gerais resiste em 10 anos o pior desempenho na geração de empregos. Falta de política e desenvolvimento econômico. Poderia ter sido... Eu cito, às vezes, a Zona da Mata, que é uma região que vocês têm atuado agora. Na Zona da Mata, nós estamos com um quadro que nós poderíamos ser exportador de produtos orgânicos. Podia fazer dali, daquela região tão rica em agricultura familiar, um celeiro de produção agroecológica. Nada. Ali, simplesmente, se espera. As políticas que chegam são políticas do governo federal que chegam com dificuldades. Mas, se V. Exª for ver os outros quadros, Minas Gerais realmente está numa posição muito ruim. Essa revista é imperdível. E ela traz aqui, repito, são todos dados oficiais. É a revista Mercado Comum. Eu queria, inclusive, propor a todos os deputados, se fizessem a leitura, quem puder ter acesso, que aqui traz a realidade de Minas. E não aquilo que aparece na propaganda e que, às vezes, o cidadão comum não tem condições de fazer a comparação. É claro que Minas melhorou, porque o Brasil todo melhorou. Mas Minas melhorou muito menos do que o Brasil melhorou. Esse é o quadro. Nós estamos sendo ultrapassados, passados para trás no nosso país. Então, eu acho que houve uma política de simplesmente isolar Minas. Parece que o governo do PSDB quis isolar Minas. Isolou em todo sentido. Nós vivemos uma espécie de estado de exceção. O problema é que o estado de exceção, também nós ficamos presos apenas à realidade mineira. E o estado de exceção também nos isolou da relação com os outros estados, para poder aqui vivermos essa espécie de ditadura civil que nós vivemos em Minas Gerais. Então, presidente, eu estou fazendo essa análise aqui, certo de que teremos um bom debate em Minas Gerais a ser feito. E fiz questão de trazer tantos dados do SINDIUT, que são dados, por exemplo, do sistema educacional, e relacionar isso à ausência de desenvolvimento econômico e social em Minas nos últimos tempos. Muito obrigado, presidente.